Sabe por que a respiração lateral é tão difícil para muita gente? Primeiro, por causa da posição do corpo e segundo, por causa do ritmo respiratório. Os motivos são esses, se você queria saber, já está sabendo. Agora, se você quiser saber o que a gente pode fazer para melhorar isso, aí sim, assiste o vídeo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Fala galera da natação, eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais e, como eu disse, os principais motivos para a gente ter mais dificuldade na respiração lateral são o controle respiratório e a posição da cabeça. Então vamos aprender como é que a gente vai fazer para corrigir isso aí. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o controle respiratório. Você precisa estar confortável com a sua respiração. Mas como assim, Rodrigo? Eu não respiro direito? Respira sim, mas você respira fora d'água, dentro d'água é outra coisa. Você precisa controlar, porque se você não tem esse controle, você vai tentar buscar o ar e você não vai ter, porque você vai estar com o rosto na água, você não vai ter tanto controle. Galera, e ficar sem respirar, ficar sem ar, é uma das situações mais desesperadoras que a gente pode encarar. Então é muito normal que quando você percebe que você está sem ar, você quer buscar o ar de qualquer jeito. E aí a técnica da respiração vai tudo para o saco. Então se você é iniciante, vamos fazer os primeiros exercícios para você se habituar, para você tornar essa respiração mais confortável. Esse primeiro exercício parece muito simples, muito fácil, coisa de criança, mas galera, vai por mim. É importante sim, se você tem dificuldade de trabalhar isso aí. Com a mão na borda, vai soltando o ar. Tenta soltar o ar por 4 ou 5 segundos, soltando para você e tendo esse controle. Na hora que você levantar, levanta de uma forma calma, tá? Inspira pela boca e vai soltando o ar devagar. Na sequência do exercício, vamos trabalhar um pouco mais de ritmo. Então agora afunda para expirar, levanta para inspirar um pouquinho mais rápido, mais ritmado, porque no momento que você estiver nadando, você não vai ter todo o tempo para ficar inspirando. Então precisa aprender a inspirar o ar com ritmo também. Agora que você já está mais habituado, que a sua respiração já está mais fácil, já está mais controlada, vamos começar a trabalhar a posição da cabeça. Coloca uma mão na parede e aí essa cabeça, galera, ela tem que ficar assim, só fazendo um movimento de giro para o lado e para baixo. Você não pode olhar para frente. Aliás, lá no Instagram eu coloquei uma dica sobre isso. Vai lá também. Então olha para o lado, olha para baixo, fazendo aquele controle do ar que você exala. Respira, inspira, faz tudo certinho. E vamos fazer isso também colocando um braço para trás, lá na posição da respiração. Lembra que o melhor momento para você respirar é quando o seu braço está estendido. Não é quando ele está embaixo, não é quando ele está em cima. É quando ele está atrás. Então vai trabalhando essa posição. Uma coisa muito importante para você lembrar nessa posição da cabeça é que ela não pode levantar. Eu falei que ela não pode olhar para frente, mas ela também não pode levantar, porque o corpo funciona como se fosse uma gangorra. Se você levanta muito a cabeça, o que acontece com as suas pernas, com o seu quadril? Eles afundam. Então você precisa manter o corpo todo na horizontal. Não pode levantar a cabeça, porque isso vai atrapalhar demais a sua respiração. Vamos colocar agora esse corpo na horizontal. Continua da posição do exercício anterior. Uma mão na parede. Faz o rosto ali para baixo. Olha para baixo para soltar o ar. Vira para o lado para inspirar. E vamos fazer primeiro só batendo um pouquinho de perna para o seu corpo ficar na horizontal. Como eu falei, a posição horizontal é muito importante para acertar essa respiração. E aí a gente pode colocar o braço também. Agora coloca a movimentação de braço. Lembra que no outro exercício a gente só colocou o braço para trás? Então, agora você movimenta esse braço. Coloca ele na posição da respiração. Volta para frente. Bate uma perna de leve para o seu corpo ficar na horizontal. Quanto mais horizontal, melhor. Chega de parede agora. Vamos pegar uma prancha. Vamos começar a treinar isso aí. Eu gosto muito de fazer uma pegada alta lateral. Que você pega a prancha lá em cima, só que a prancha fica de lado para te dar um pouquinho mais de apoio e não te travar tanto. E vamos fazer aquele exercício que a gente fez na parede. É tudo uma continuação. Roda um braço. Faz a posição e volta. Faz uma perninha suave para te colocar na horizontal. O foco agora é na respiração. Então, alonga bem o movimento. Deita a cabeça. Lembra de não olhar para frente e de não levantar o pescoço. Na sequência, agora, vamos nadar um pouquinho mais. Pega essa prancha na pegada baixa. Ou seja, com os dedos ali. E aí, vamos praticar tudo isso que a gente fez. Alonga bem esse braço. Deita bem o corpo. Deita bem a cabeça. Alonga essa posição. Que vai ser mais fácil respirar com o corpo mais alongado. E agora, vamos nadar, né, galera? Praticamente nadando crawl com a prancha. Fazendo os dois braços. Enquanto você roda um braço, dá expiração. Enquanto você solta o ar. O outro braço é o braço da inspiração. Que é o momento que você olha para o lado. E mantém tudo aquilo que você veio treinando até agora. Lembra? Sem olhar para frente. Sem levantar o pescoço. Quanto mais horizontal, melhor. Essa sequência de exercícios que eu passei. É uma sequência bem fácil, bem simples. Para a gente conseguir coordenar melhor a respiração. Especialmente para alunos iniciantes. Que vão começar a fazer. Já começam fazendo do jeito certo. Mas se você já nada há algum tempo, também pode fazer esses exercícios. Eles vão te ajudar muito a acertar o posicionamento. A melhorar a sua respiração. Se você está tendo alguma dificuldade para respirar para um lado. Ou até para aprender a respirar para o outro lado. E aproveita que você está aqui. Já inscreva-se no canal. Inscreva-se para você não perder os outros vídeos. Ativa a notificação. Ativa o sininho. E vai lá no Instagram também. Porque eu sempre coloco dica extra lá para vocês. E se você quer mais dicas de natação do canal. Aproveita. Vai lá. Assiste os outros vídeos. Tem dicas de naducral. Costas, peito, borboleta. Como nadar rápido. Como respirar melhor. Vai lá. Assiste os outros vídeos. E aproveita. E deixa um comentário também. Coloca lá. Você gostou do vídeo? Você quer saber mais alguma coisa? Escreve lá para mim. Esse é o canal. Nada mais.